Agora vai ficar interessante, porque o pastor Marco Feliciano entrou na briga agora para defender Pablo Marçal. Primeiro foi o Nicolas. O Nicolas entrou questionando a postura do pastor Silas Malafaia. E ele já teve vídeo do pastor Silas gravando e criticando o Nicolas Ferreira. Agora o pastor Marco Feliciano, que é deputado federal aqui de São Paulo, ele grava um vídeo, posta nas suas redes sociais, defendendo o Marçal. Agora vai ficar interessante. Porque o pastor Silas Malafaia vai ter que gravar um vídeo, provavelmente, vai criticar o Marco Feliciano. Porque ele não aceita ser confrontado. Ele não aceita ser questionado. Essa que é a grande realidade. Eu já falei aqui no nosso canal, eu sou um grande admirador do pastor Silas Malafaia, mas eu acho que ele pesou muito a mão aqui na candidatura de São Paulo. Contra um candidato. Um. Somente Pablo Marçal. Ele esqueceu de Tabata, de Boulos, de Datena, que deu cadeirada. Ele esqueceu do Ricardo Nunes. O foco dele é Pablo Marçal. E aí as pessoas estão vendo que isso está fora da realidade, fora do senso comum. Por isso que agora as pessoas estão se manifestando. Assista só esse vídeo que o pastor Marco Feliciano disse a respeito de Pablo Marçal, inclusive questionando a atitude de algumas pessoas. A Federal de São Paulo, com quatro mandatos, sempre defendi meus pensamentos e a minha crença com toda a minha força. Eu já apanhei literalmente para defender o nosso pensamento conservador e você sabe disso. Eu já dei provas da minha lealdade e fidelidade. E eu sei que seria mil vezes mais cômodo para mim ficar calado nesse momento do que falar o que eu vou falar aqui. Mas eu não sou covarde. Eu já sofri injustiças. E sei como é ruim não ter ninguém do nosso lado. Estou com algumas perguntas entaladas aqui na garganta. Nós vamos eleger um prefeito ou consagrarmos um pastor de igreja aqui em São Paulo? Pergunto isso porque a fé e a forma de crer em Deus de um candidato está sendo questionada. A fé de Pablo Marçal. Por que cobram posicionamento sobre o impeachment de um ministro do STF de um candidato, mas não cobram mesmo dos outros candidatos? Falo isso porque só um candidato é cobrado. Pablo Marçal. Por que atacam um candidato com discurso conservador e não atacam um candidato do partido de extrema esquerda, que é a personificação de tudo aquilo que nós, cristãos e conservadores, condenamos. Mas atacam Pablo Marçal. Eu peço, portanto, aos meus amigos, políticos e religiosos, a quem sempre dediquei minha lealdade, sempre mostrei minha fidelidade e a quem sempre dei o meu respeito, que nesse momento respeitem a minha opinião. Não é justo ver a imprensa esquerdista destilar ódio contra Pablo Marçal e ficar quieto. Não é justo ver a máquina pública ser usada para destruir a reputação de quem não tem nem tempo de TV para se defender e a gente ficar quieto. Não é justo ver Pablo ser atacado e ficar calado. Não é justo. Eu sou amigo do Pablo há muito tempo. Não é justo eu ficar calado. Eu não sou covarde. Portanto, eu repito aqui a palavra de um homem muito sábio que Deus sabe o quanto eu respeito. Eu sou aliado, mas não sou alienado. Eu sou livre para pensar e apoiar quem o meu coração desejar. E eu espero que me respeitem por isso. É a democracia. Sabe, eu estou político há quatro mandatos, sem apoio de nenhuma grande denominação. Sempre fui eu, minha família, meus pouquíssimos amigos, o carinho de milhares de irmãos do Estado de São Paulo e a bondade do meu Deus que me deram esses mandatos. Eu já fui injustiçado, fui caluniado, fui perseguido e sofri até violência física. E sempre amarguei ao lado destes que eu citei aqui, as dores e as lutas, os grandes sempre ficaram calados. Então, eu sinto o que você está sentindo, Pablo. E como político paulista, Pablo, eu te admiro. E como pastor evangélico, eu oro por você e pela sua família e por tudo aquilo que Deus tem te dado, porque eu imagino quão grande já está sendo a retaliação e o que vem pela frente. Então, a minha oração está com você, Pablo, para que Deus te dê força para você cumprir a sua missão. E mesmo respeitando quem pensa diferente, eu, como eleitor paulista, voto em você, Pablo. Que Deus abençoe a todos. Parabéns, ó. Pastor Marco Feliciano, faz o M. Pastor Malafaia de M. Olha, agora vai gravar vídeo, porque ele gravou vídeo falando do Nicolas Ferreira, que é um grande aliado de Bolsonaro. Agora está aqui, Marco Feliciano, que é outro grande aliado de Bolsonaro. Será que o pastor Silas Malafaia vai respeitar esse posicionamento do Feliciano ou vai atacá-lo também? Ou vai criticá-lo também? Vai tentar desmoralizá-lo também? Como falou que o Nicolas nem das fraldas saiu da política. Só porque pensa diferente dele. Como eu falo, gente, o pastor Silas Malafaia está pesando a mão. E fica aqui meu ponto de interrogação. Qual é a necessidade dessa briga suja e política contra o Marçal? Porque se ele tivesse gravado vídeos falando de outros candidatos, eu não estaria aqui me posicionando. E nem o Marco Feliciano, provavelmente. Entendeu? As pessoas ficam indignadas, indignadas com essa atitude desse querido pastor, que é uma grande voz profética na nossa nação, um grande representante dos cristãos na política. Mas dessa vez, o pastor Silas Malafaia nos decepcionou, Dessa vez, o capitão Bolsonaro nos decepcionou. Porque hoje, quem representa a direita em São Paulo é Pablo Marçal. E é muito parecido o discurso de Marçal com o discurso de Bolsonaro. Eu vou falar igual o Nicolas disse. Pode ser que eu até me arrependa. Pode ser que a gente esteja até enganado. A gente pode errar, mas querendo acertar. Agora, quem já está no poder, quem a gente já conhece, dá uma chance para ele. Então, eu acho isso injusto. Por isso que eu gravo o vídeo. Por isso que o Marco Feliciano gravou o vídeo. O Nicolas, o Cleitinho gravou o vídeo. Porque é fora do comum, fora da realidade. Na verdade, essa briga do Malafaia com o Marçal virou algo particular. Não é mais só por conta de política. Até porque eles já vinham se estranhando há muito tempo. Não é de agora. Só que o pastor Silas intensificou nesse período eleitoral claramente beneficiando um outro candidato do qual é apoiado por Bolsonaro. Essa que é a grande revolta. O povo de São Paulo, da direita, a grande parte dos bolsonaristas não estão com o Ricardo Nunes. Estão com o Marçal. E o Bolsonaro e o Silas Malafaia querem descer com força na garganta dos bolsonaristas de São Paulo, o Ricardo Nunes. A galera se identificou com o Marçal. Essa que é a grande realidade. E eu acho injusto essa quantidade de vídeos massacrando Marçal. Bom, pessoal, o que vocês acharam do posicionamento do pastor Marco Feliciano, dessa minha fala também? Deixe aqui nos comentários. E eu peço para você comentar nesse vídeo. Comenta nesse vídeo. porque quanto mais pessoas comentarem, mais o YouTube vai engajar esse vídeo na plataforma e mais pessoas vão saber desse posicionamento do pastor Marco Feliciano a favor de Marçal. Porque agora é o momento de unir forças, já que essa briga está a dois pesos e sem medidas. Então, comenta bastante, faz o M. Estou com o Marçal e compartilha esse vídeo geral. Beleza? Sou o Fábio Filho. Estou chegando ao final de mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo gospel, curta, comenta, compartilhe. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro.